Olá! Hoje é quarta-feira, é o nosso terceiro dia de processo de coaching. É uma amostra do que é um processo de coaching. Olha só, nós vamos fazer em sete dias o que a gente faz em sete semanas, mas é claro que presencialmente a gente faz muito mais profundo. Nesse dia, a gente vai continuar trabalhando as sabotagens. Sim, ontem a gente acessou o problema em si, vieram cenas e vieram pessoas. E hoje a gente vai trabalhar com a sabotagem. O que te impede? Então, eu queria agora que você também se colocasse num processo de relaxamento, fechasse seus olhos, fizesse uma respiração profunda, puxando o ar, comprando até cinco, segurando e agora solta. Puxa, amor, solte toda a raiva que está dentro de você, puxe mais, e solte teu ódio, todo o ressentimento. Puxa, amor, novamente, e se sinta bem. E agora, com muito respeito, eu quero te colocar de frente da sabotagem, daquilo que está te pedindo de realizar. Eu não sei qual é, mas eu sou de agora. E agora, com muito respeito, eu quero te separar de cima. Você de agora, com muito respeito, eu quero te separar de cima. Você de agora, com muito respeito, eu quero te mostrar de cima. Deixe aí, está me deixa desculpas, melhor me disto trem. Você, você sabe que essa alma decide. É a morte das pessoas, as pessoas eu Mandem... 분al da China. E agora, com muito respeito, eu quero te sesame, e beijo, embaixo, tudoérationamento e a esperança. Eu te vejo, e quando eu te vejo, eu vejo o quão bonito você é. Você está me impedindo de realizar, você está me impedindo de prosperar. Eu te dou um lugar na minha vida, mas eu corto todo o emaranhado sistêmico que me prende a você. E quando eu te pertenço e dou um lugar, eu te reverencio, porque você foi importante, você só quis me proteger. E quando eu aceito que você está na minha vida, eu posso finalmente te encarar de frente. Quando eu aceito, eu posso te colocar pequenininho na minha frente. E quando eu te vejo pequenininho, eu posso te encarar e resolver. E entender que eu fui até agora limitado, porque eu não sabia que era você que me impedia. Mas agora, eu estou livre. Quando eu te corto e dou um lugar para você, eu me libero de você. E te deixo aí, no meu passado. Com muito respeito. Você só queria me proteger. Não tem raiva, não tem mais ódio. Você queria me proteger. Mas agora, eu assumo o meu lugar. E quando eu assumo o meu lugar, eu posso ir para frente. E é isso que eu vou. Agora, eu quero que você imagine aquele seu objetivo, que você viu lá na roda da vida, que você não conseguia resolver. Imagine-se aquele objetivo na sua frente. E eu quero só que você imagine se ele é grande, pequeno, se ele tem luz, se ele tem cor, se ele tem forma. Pode ser que ele esteja lá longe, desfocado, pequenininho. E nós vamos trazê-lo mais perto de você. Então, você vai falar, olá. Só agora, eu estou conseguindo te ver. E agora, o que você vai fazer? Você vai imaginar que esse objetivo começa a se aproximar de você. E conforme ele começa a se aproximar, ele começa a ficar nítido. Ele tem cor, ele tem luz. E ele vai se aproximando de você. E ele vai ficando de um tamanho que você pode realizar. Se ele era muito grande, ele vai se diminuir. Se ele era muito pequeno, ele vai aumentar. Mas ele sempre vai ficar de um tamanho, do seu tamanho ou menor que você. Porque você pode conquistar isso. Agora, agora, ele está bem diferente para você. Ele é ligeiramente menor que você. Você pode abraçá-lo. Você vai dizer, agora eu posso te ver. Você está perto de mim. E eu quero muito você na minha vida. E como um amigo, eu te recebo de braços abertos. E te agradeço por estar na minha vida. Deixe ele aí. Na certeza de que vocês vão se ver, que vocês são amigos e se respeitam. E vamos prosseguir para outro dia. E vamos prosseguir para outro dia. E vamos prosseguir para outro dia.